Estou perdendo o Sérgio Manuel, te preocupa? Eu como que ele vinha jogando normalmente, foi esfriado, passou mal à noite. O Viveiros tem estrela também, tem boa qualidade. E o presente que você recebeu as duas petecas? Quando eu cheguei já estava lá o BNC brincando, eu passei na brincadeira sem saber. Isso aí. Vamos explicar a brincadeira. Ontem o Filipão fez algumas declarações contra o Vasco e o supervisor do Vasco, Isaías Chinoco, disse que o Filipão deveria conversar menos e jogar mais petecas. Hoje, quando o Cruzeiro chegou no vestiário em São Januário, tinha uma caixa, quando ela foi aberta, tinham lá duas petecas de presente para o Filipão. O Filipão levou numa boa, levou na brincadeira. Isso é uma boa. Faz a brincadeira aqui, faz a brincadeira dele, sem violência, absolutamente assim que a gente tem certeza que vai acontecer hoje aqui em São Januário e no próximo sábado, em Belo Horizonte, no Mineirão, a festa do futebol brasileiro. Amanhã tem mais festa, amanhã tem o Estádio Olímpico lotado, recebendo esse fantasma, digamos assim, essa grande surpresa do Campeonato Brasileiro, que é o São Caetano. O São Caetano joga pelo empate, o Grêmio precisa de uma vitória simples para chegar a mais uma decisão de Campeonato Brasileiro, o Grêmio de tantas decisões e tantos títulos. Aqui, Vasco e Cruzeiro, a bola vai rolar já já. Um grande espetáculo de futebol. Os times estão ali em campo, o jogo vai começar com um certo atraso, porque um time quis entrar depois do outro, o Vasco entrou, o Cruzeiro segurou. Faz parte de um joguinho, um joguinho, uma guerra de nervos, que envolve sempre as grandes decisões. Você está vendo aí o Filipão, o técnico do Cruzeiro. Do outro lado, o Oswaldo Oliveira, o técnico do Vasco. Vamos também ver o Oswaldo Oliveira, está vendo aí o trio de arbitragem. Já já nós vamos ver o Oswaldo, são estilos diferentes. O Filipão sempre muito mais agitado. O Oswaldo fica na dele ali, mais tranquilo, mais sereno. Está aí o Oswaldo, sempre uma expressão muito séria, mas está aí o Oswaldo, que é sempre com uma postura um pouco mais tranquila. O Filipão é daqueles que agitam a bela do gramado. O torcedor se protege do sol como pode, se protege do calor como pode. Olha, eu não sabia dizer quantos graus, mas no mínimo uns 35. Sol para ninguém botar defeito e calor para ninguém botar defeito. Parece que a bola vai rolar já já, apenas se possa retirar de campo todos os repórteres, as pessoas que estão por ali. A saída vai pertencer ao Vasco. A bola vai rolar em São Januário, para o começo do jogo. Começa a ser decidida uma das vagas para a grande final da João Avelange. Repetindo sempre na outra semifinal. O primeiro jogo foi realizado no Parque Antártica, 3 a 2 para o São Caetano. O jogo de volta amanhã no Estádio Olímpico em Porto Alegre, que vai estar lotado a final. Uma frase do Grêmio, do hino do Grêmio, diz sempre com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Sem dúvida, a torcida do Grêmio vai lotar o Estádio Olímpico. Amanhã você vai acompanhar na Globo, é claro. O Carlos Simon checa de um lado, checa do outro. Aí o árbitro gaúcho, Carlos Eugênio Simon, que atravessa uma fase excepcional, sempre dirigindo com muita firmeza, todos os jogos. Ele olha de um lado, olha de outro. Até que dessa vez não tinha muita gente no campo, não. E o Estádio, que dava a impressão que ia ficar vazio, agora tem um bom público, porque, amigo, ninguém estava querendo ficar nessa arquibancada debaixo do sol. Então está todo mundo por aí, esperando o momento do jogo. Você está vendo aí o Elton. Você vê ali, os torcedores do Vasco, aí o Sorim. E essa coisa de internet, os argentinos estão dando show, hein? Na internet, o Maradona ganhou do Pelé. E no site do Cruzeiro foi feita uma pesquisa que quem a torcida do Cruzeiro no momento gostava mais, o Sorim ganhou e parece que uma marcha é muito boa, né, Guilherme? Pois é, Galvão. Ele foi o mais votado pela torcida do Cruzeiro, foi eleito o craque do ano. Ele que no primeiro semestre não teve uma boa participação no time, mas desde que o Filipão chegou, o Sorim cresceu muito e acabou virando o grande ídolo da torcida. Ele também votou no Maradona e justificou, olha, eu não vi o Pelé jogar, eu vi o Maradona e para mim o Maradona, como argentino, é o maior do mundo. Ele é argentino, está certo, está aí o Juan Pablo Sorim e diz que o Filipão deu muito mais liberdade para que ele partisse para o ataque. Mauro Galvão, a experiência, a capacidade, a segurança de Mauro Galvão voltando ao time já, que o Júnior Baiano está suspenso, você vê o Julinho Pernambucano, de novo vê o Simão, nós já vamos aí para quase 15 minutos de atraso. Mas já já a bola vai rolar aqui em São Januário, autoriza Simão, rola a bola em São Januário, mexe na bola o time do Vasco, começa, finalmente começa essa semifinal de Vasco e Cruzeiro pela João Avelange, a primeira falta do jogo. Juninho Paulista fica no chão, já reclama, primeira falta cometida, Paulo Miranda faz a cobrança, você está revendo aí a falta. Jorginho Paulista faz o toque mais atrás, Jorginho, Juninho Paulista, Cruzeiro se posiciona ali mais atrás, o Cris sai com a bola dominada, descola o lançamento, bota para correr Fábio Júnior lá na esquerda, ele vai encarar a marcação de Odivan. Toca mais atrás, o Cruzeiro vem chegando, a entrada de bola para o Zézio, cabeceira é muito bom, o Sorin já estava ali na área, ficou com o Ricardinho, faz a abertura, vem o Jackson aqui pela direita, bateu para o gol, a bola pegou ali no desnível do campo do Morrinho, o artilheiro complicou a vida do Elton e passou o primeiro susto, o primeiro sufoco o time do Vasco. Cruzeiro toma a iniciativa e vai para cima. Rábio Júnior, com boa movimentação lá pela esquerda, Sorin recebe, Odivan sai no combate, Sorin habilidoso, mas ficou na marcação de Jorginho, a experiência, de Jorginho ali pelo meio, o Vasco tenta ligar o contra-ataque, Romário fica marcado pelo Rodrigo. Chegou bem no lance o Donizete, Kleber bate para frente, Clebson, Jorginho se esforça, só por ali tem uma sombrinha, só no cantinho ali junto, ali das numeradas de São Januário. Juninho Paulista, faz o toque de lado para Juninho Pernambucano, a abertura para Jorginho, ele conhece, por muitos anos lateral direita, olha o cruzamento, subiu, Fabiano, faz a primeira defesa, joga para escanteio, o torcedor pega o binóculo ali para ver mais de perto, para curtir e acompanhar todos os lances. Romário está ali pela área, o Cruzeiro vai buscando marcação, o Vasco tem cobrança de escanteio lá pela direita. Juninho Paulista vai para a cobrança, Mauro Galvão foi para a área, também o Odivan, quem sobe é Mauro Galvão, toca de cabeça, lá atrás o Rodrigo tirou, Cris, leva vantagem em cima do Odivan, partiu Cris, zagueiro contra zagueiro, falta do Odivan em cima do Cris. Aí na Globo você tem todos os detalhes, a câmera fechada, esse é o lance do Jackson, aquele chute que complicou a vida do Elton, a bola pegou o Elton, já foi ali botando de lado, e o Cruzeiro já vai à luta, batida para o gol de novo, outra vez a bola passa pelo Elton, dá susto no time do Vasco. A bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta, Noronho Cruzeiro, talvez até de forma surpreendente, vai para cima, quer dizer, confirma o fato de ter sido o time de melhor campanha em toda a fase de classificação nesta Copa João Abelanjo. O que é uma marcação do Cruzeiro é muito firme, olha só, o jogador do Vasco quando sai para a bola tem dois do Cruzeiro em cima, então o Cruzeiro toma mais a bola e ao tomar sai com mais velocidade. Não há como discutir a competência do Filipe Paulo, né? Não, do resto é melhor dúvida, você pode até discutir alguns métodos dele agora, da capacidade profissional dele, não há como. Aí o Cruzeiro na cobrança. Aliás, de forma curiosa, foram os dois técnicos convidados para dirigir a seleção brasileira antes do leão, os dois que recusaram, o Filipão e o Oswaldo. É, o Filipão achava que não era o momento e o Oswaldo achava que era muito verde ainda, olha o Cruzeiro aí. Aí vem o Cruzeiro de novo, gira, gira bonito, o Jackson que é habilidoso, Mauro Galvão fica na marcação, ele descola o lançamento conforme o Júnior lá pela esquerda, chega o Clebson, sai, sai tocando para o Julinho Pernambucano. E já está ali a marcação do Cruzeiro, o Simon marca a falta. Aí o Luiz Felipe Escolar e o Filipão. E aí o Oswaldo Oliveira, o técnico do Corinthians, que tem o título de campeão brasileiro, porque a parte do Vasco, eu falei Corinthians, porque ele tem o título de campeão brasileiro com o Corinthians em 99. O Oswaldo e o Filipão já se enfrentaram 10 vezes, 4 vitórias para o Oswaldo, 3 para o Filipão. Gabiano sai do gol, o lançamento era para Euler. Aí o Sorin já tem o domínio. vem o campo, toca o Cruzeiro, Viveiros, o colombiano mexeu na frente, errou o passo. Clebson chega, faz a movimentação com o Euler, 4 jogadores do Cruzeiro ali em volta dele. Juninho. Tinha o Juninho Paulista do lado, descolou o lançamento para Romário, a bola saiu muito forte. Por lá o Fabiano saiu do gol para fazer a defesa. Vamos já nos aproximando dos 5 minutos deste primeiro tempo. 0 a 0, Vasco e Cruzeiro aqui em São Januário. O jogo de volta será só no próximo sábado, dia 23, porque na quarta-feira tem a decisão da Mercosul, Palmeiras e Vasco do Parque Antártica. O terceiro jogo, quem vence, se eleva, se tiver empate vai para os pênaltis. Aqui o Jackson partiu, foi empurrado por trás, chegou empurrando o Clebson em cima do lance. Marcou o Carlos Eugênio Simon. Aí a repetição do lance para você. Tem cobrança de falta ao time do Cruzeiro. Amanhã tem Grêmio e São Caetano, Kleber Machado. Paulo Roberto Falcão. Marcília, vão trazer tudo para você em todo o Brasil. Na outra semifinal, a bola batida de longe a tentativa do Ricardinho. Chegou por lá, deu duro, vi menos, partiu o Ricardinho. Chegou firme na bola, Juninho. O Juninho Pernambucano tomou, o toque foi na bola, o Simon entendeu que existiu a falta, deu falta em cima do Juninho. Na torcedora do Vasco. E olha só como fica o torcedor, amigo. Olha só como ele fica ali o torcedor do Cruzeiro, fazendo figa ali. Olha tudo. O Cruzeiro tenta pela primeira vez um título brasileiro. Cruzeiro que já bateu na trave algumas vezes. Cruzeiro tem muitos títulos internacionais, libertadores, de Supercopa, de Copa do Brasil. Não internacional, mas título importante, mas ainda persegue o título do Campeonato Brasileiro. Jorginho partiu aqui pela esquerda. Faz o toque para Jorginho Paulista. Toma ali à frente o Cris. Bate de lado, é lateral para o Vasco lá no campo de ataque. Já vamos chegar a sete minutos. Aí o Romário, ainda não tocou na bola o Romário. Capitão do time do Vasco. Jorginho. Mexe lá no meio para Juninho, perda a Bucana. A bola passou por ele. O Colombiano Vivenos é quem pega. Aí Fábio Júnior. Saiu, saiu bem da marcação do Paulo Miranda. Fez o toque para o Zéas, foi puxado pelo Mauro Galvão. O Ziz deu vantagem para o time do Cruzeiro. De novo o Zéas. Aí enfiada de bola para Fábio Júnior. O Plebson sai na marcação. Sorim passou, ele botou para a área. Olha o Zéas, subiu de cabeça. E o Doronha chamava atenção no comentário antes do jogo do forte do time do Cruzeiro porque é muito forte na jogada aérea o Zéas ali pelo meio. Aproveitando também que o Juno Baiano que é um zagueiro alto, mais alto dos zagueiros do Vasco, não está jogando hoje. Então o Cruzeiro vai usar muito a cabeçada do Zéas. Aí o Euler marcado firme pelo Rodrigo. De cima marca outra pauta do Ricardinho em cima lá do Paulo Miranda. O Paulo Miranda não gosta. O Romário recebe a marcação firme ali do Kleber mesmo antes da cobrança da falta. Jorginho Paulista. Tenta enfiada na frente para Jorginho e chega a Cris antes dele. O Jorginho foi na bola o Cris chegou e o lateral vai do Vasco. Juninho Paulista. Boa jogada de Jorginho Paulista. Tentativa de Euler e mais um corte do Cris. Mauro Galvão toda a sua experiência. Ficou difícil ali na bola aérea com as eias em cima ele trocou de lado e chegou a lateral. Viu? Bonito! Marcação do ritmo do jogo. Essa foi legal. Já já vamos ver de novo. Weber. Aí Sorinho. Primeiros trabalha lá pela esquerda. Sempre caindo na esquerda do Fábio Júnior. Clebson na marcação. Faz o toque para Sorinho. Paulo Miranda fica por ali. Chega também Juninho perda-bucano. Bate para frente e faz o corte. E o Romário que não é de desperdiçar energias no início do jogo e de forma desnecessária nem foi na bola. Deixou ali para o Kleber. Mauro Galvão escorna mais uma. Julinho Paulista. Melhor para o Jackson. Sempre dois contra um. Aí o Jackson fazendo o toque para o Zéias. Partiu o Jackson botou na frente. Rápido, ligeiro faz a enfiada de bola para a Solinho. Junto ali de fundo. Chega o argentino. Lindo o toque para trás. Viveiros. O Romário passou a perna esquerda do Viveiros. A bola ficou. Não é à toa Noronha. A torcida do Cruzeiro tem o Sorinho como craque. Você viu que a bola era difícil exprimida na linha de fundo? É um jogador que já chega na bola sabendo o que vai fazer. Vamos esperar esse lance primeiro. Aí o Paulo Miranda. Aí o toque atrás para o Juninho. Era difícil até de chegar na bola. Ele já chegou sabendo o que ia fazer e deu um tapa para trás. Ele sabia o que tinha que fazer. Já o Viveiros, não. Aí Juninho. Euler, filho do vento, vai encarar a marcação do Kleber. Partiu para cima, tenta a linha de fundo. Por baixo, o Kleber deu um toque na bola, escanteio para o Vasco. Passando dos 10. Nós ouvimos lá a galera do Vasco levando um som legal. Vamos ver a do Cruzeiro de novo. Volta lá, volta lá no instrumento. Volta lá no instrumento para a gente curtir legal. Aí a turma do Cruzeiro. Vamos ouvir. É a festa do futebol brasileiro. Tem bola na área. Mauro Galvão passou em branco. Sorim chegou para fazer o corte. Rodrigo, caído lá pela esquerda, faz o toque de cabeça outra vez lateral para o Vasco. Aí o Osvaldo, técnico do Vasco. Juninho Paulista partiu com a bola dominada. Alta nele. Fica dizendo que não. Outra vez para Sorim. Alu Miranda fica por ali. Comete a falta. A falta favorece o time do Cruzeiro. O Zéias vai buscar posicionamento na área. E a hora do escolar é para o Fábio Júnior ficar em cima do Mauro Galvão tentando vencer a experiência do Mauro Galvão com muita juventude. O Cruzeiro leva ali para a área. O Kleber, o Cris, Sorim, o Zéias. O Cris não foi não. É o Fábio Júnior que está lá. O Vasco esperto apertou a cobrança e não permitiu o cruzamento. Vai tentar ligar o contra-ataque. Cris sai, ajeita no peito. Juninho Paulista vem em cima dele. A bola bate no Juninho Paulista. Outra vez o Cris e tome bola para frente. Estava completamente impedido. O Zéias que naquela dissipou o Pá que falava o Noram e ia voltando caminhando. Aí ficou em posição de impedimento. Como não interferiu no lance, o juiz deu sequência, mandou seguir. Vamos passando aí dos 28 minutos. Primeiro tempo, zero para o Vasco, zero para o Cruzeiro. O jogo de volta dia 23 no próximo sábado em Belo Horizonte no Mineirão. Aí Romário trabalha com o Jorginho. abertura na esquerda para Jorginho Paulista. Encara a marcação do Jackson, a bola toca no Jackson. Fabiano gritou, deixa que é minha. E saiu lá atrás para fazer a defesa. Mauro Galvão, escora de cabeça, ninguém do Cruzeiro. Aí Juninho Paulista no domínio. Cruzeiro espera a marcação aí da intermediária para trás, são oito na marcação. Juninho Paulista fica no chão na falta cometida. O Ricardinho vai fazendo uma falta atrás da outra. nenhuma violência, ele vai só parando o jogo ali. Juninho Paulista no rebote a sobra de Kleber. Lançamento na frente para o Zéas, ajeita no peito. Tenta sair na marcação de Mauro Galvão, mandou o Fábio Júnior correr, tocou para ele, partiu o Fábio Júnior, chegou empurrando por trás ali. Ao Klebson não vale mais nada, o Juiz já paralisava e marcava a pausa. E o Vasco tem pressa na cobrança. Juninho. Olhou o Jorginho Paulista aqui na esquerda, faz o toque com ele. Encosta o Euler, Cris na marcação. Quem está na marcação agora do Romário é o Sorin. Donizete bateu para cima, o Jorginho deixou redondinha para Juninho Paulista, encara o Sorin, faz o toque Paulo Miranda, tentou o contato com o Romário, no meio do caminho Donizete cortou e Viveiros domina. Outra vez Donizete. Dá uma quebrada no ritmo ali o time do Cruzeiro, dá uma quebrada no ritmo. Amanhã, Kleber Machado, Paulo Roberto Falcão, Renato Marcília, trazendo todas as emoções de Grêmio e São Caetano, a bola passa pelo Cris e lá atrás sai o Fabiano para fazer a defesa. e já passamos dos 30. Vamos ver as faltas aí? 10 para cada lado, estão iguais até nas faltas. Falei do Ricardinho, ele já fez três faltas, o Odivan do outro lado fez três faltas, o Ricardinho marca muito no meio e o Odivan, você diz, está saindo para a marcação fora da área. Consequentemente, maior número de faltas. É, nesse combate, às vezes, do marabona, acontece. Aí o Sorin, olha que a sombra vai aumentando, só vem da parte de lá, das sociais. Então a sombra vem aumentando. Segundo tempo vamos ter aí as metades do campo de sombra. Olha o lance do Cruzeiro, o cruzamento é bom, a bola passa por Fábio Júnior. Chegou para o Jackson, encara a marcação de Jorginho Paulista. Faltou espaço para o chute, ele tenta novo o cruzamento, o Sorin chega, Fábio Júnior domina, arriscou, bateu para o gol, Elton faz a defesa, a bola vai para fora. Outra vez, chega com perigo o time do Cruzeiro. Olha a bola tocada lá pelo outro lado, veja como o Sorin sai da bola, deixa para o Fábio Júnior e ainda ajeita com o pé direito, com o pé direito mesmo bate para o gol e o Elton faz a defesa. E a torcida do Cruzeiro grita. 31 minutos, segundo tempo. A torcida do Cruzeiro aí, ó, agitando. E vem bola na área do Vasco. Cruzamento fechado, o Elton numa defesa difícil. uma defesa muito difícil que o Fábio Júnior tocou na bola. Aí o Vasco sai jogando com o Juninho. Para cima da marcação do Sorin se deu bem o Juninho. Euler na área, lançamento para ele. Kleber aqui escora de cabeça. Aí o Ricardinho. Luizete buscou lá a sombra. Vamos ver roubadas de bola aí. Cruzeiro tomou 15, Vasco 5, aquilo que o Noronha falava da capacidade de marcação do time do Cruzeiro. aí vem o Vasco, Jorginho. sobra do Juninho lá pela direita. Ele deixou a bola sair com a corrupção na cobrança do escanteio. Paulo Miranda joga para a área. Euler toca bem para Romário a chance é boa. Ele, a marcação do Cris. O Romário tenta achar o espaço. Prefere o toque para trás, toque errado, deixa de graça com o Jackson que tenta ligar o contra-ataque do Cruzeiro. Parte na velocidade. Tem o Zéas por ali, tem o Viveiros partindo lá pela esquerda. Faz o toque para o Viveiros e ninguém do Vasco na marcação. Fábio Júnior abriu, o Zéas pelo meio. Aí o Viveiros faz o toque para o Fábio Júnior. O Clebson dá o combate em cima dele, ele pode tocar lá atrás para o Ricardinho. Prefere mais atrás ainda para trabalhar com o Donizete. Sem pressa. O time do Cruzeiro vai tocando ali no ataque. Jackson. Jorginho chega. Ele faz o toque e Mauro Galvão tira lá atrás. Juninho Paulista é quem fica com a posse de bola. Daí para Jorginho. Passamos dos 33, os jogadores já vão mostrando realmente o cansaço. A dificuldade de partir atrás da bola não é fácil, amigo. É o ritmo de treino, olha só. A bola rola vagarosamente, o jogador não corre, ele caminha com a bola, ele não corre. É pressão de calor. É bom para o Cruzeiro, isso não é teoricamente bom para o Cruzeiro que faz o segundo jogo em casa? Até agora, o jogo é favorável para o Cruzeiro com esse placar de zero a zero. Olha só. Estão caminhando, correr ninguém quer não. Aí Jackson, toca para Sorin. Fábio Júnior veio buscar. Insiste com a Argentina, o Sorin lá pela esquerda, Clebson vai na marcação. Ele deixa... O Viveiros não sai da sombra, amigo. O colombiano malandro ficou na sombra, por ali ele está. Não sai da sombra, o Viveiros. Fábio Júnior. Deu combate, combate Paulo Miranda. Quer ver o Viveiros? Onde é que ele está lá? Na sombra. Olha ele ali, ó. Aí o Kleber. Sorin. Chega Clebson, toca de cabeça. Fábio Júnior fica com a sobra. Tem boa jogada, tenta linha de fundo, cruzamento para Ozeias, passou em branco Ozeias. Jackson do outro lado, Jorginho Paulista antes dele, fazendo o corte e tocando pela linha de lado. Blum, a gente se vê por aqui. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Já passamos aí dos 35 minutos neste primeiro tempo. Se o jogador está sentindo calor, imagina o torcedor. Vamos tentar saber daqui a pouquinho do torcedor se está feia a coisa realmente. Espera a bola parar, né? Aí chega o Viveiros, descola o lançamento. O Elton sai do gol e o perimento estava marcado. Quem tem aí na agulha para a gente? Quem é o torcedor que está aí? Vamos ver se tem alguém por aí. E aí, diga lá, como é seu nome? Você é Vascaíno? Marcelo, Galvão. Está muito calor, Marcelo? Está quente para caramba, rapaz. Está certo. Você acha que o Vasco está se segurando também? Tem jogadores com um pouco mais de idade esperando o segundo tempo? Está muito quente. Estão dosando um pouquinho e o segundo tempo vai dar tudo certo. Já narrou o jogo alguma vez na vida ou não? Oi? Já narrou o jogo alguma vez na vida? Se eu amarrei o jogo? Se você já narrou, tramitiu o jogo? Ah, não, não. Me ajuda aí. Faz um pedacinho aí. Do jogo? Fala aí, rapaz. Pô, vou usar o gol do baixinho, porra. Vai ver, espera mais. O Linho cruzou, baixinho colocou, guardou. Vamos ver. Olha o Júnior. Estava querendo que você tramitisse o jogo e ajudasse um pouco. É um pênalti desse, tá bom, ele achou que foi pênalti. Já já vamos ver a repetição e o Wright vai dizer se foi pênalti ou não. Pediu para o torcedor me ajudar na narração, ele já saiu fazendo o gol, a bola estava no meio do campo. O torcedor quer ver, é gol. E quer narrar, é gol, é claro. Certo. Aí o Jackson. Para trás, recebe Viveiros. Saiu da sombra, o Viveiros veio aqui pela direita. Trabalha com o Rodrigo. Se mexe na frente o Jackson. Menino, garoto novo. Para cima do Jorginho, tem muito mais idade. O Jorginho chega, faz o corte. O torcedor reclamou do pênalti nesse lance aí, Wright. Quer ver? Aí, Wright, veja. Para você. Eu achei que não. Ele desequilibrou no momento em que o Sorin tenta. Você vê que o Sorin não toca nas pernas dele, não toca em momento nenhum do golpe de o Ninho. Ele já estava de passagem e caiu. Olha o Vasco chegando na tentativa de tabela de Romário para Paulo Miranda. Kleber cortou. Romário chegou de trás para bater. Foi o Euler que tentou a tabela. O Romário finalizou agora por outro ângulo aí, ó. Vamos ver por outro ângulo. Juninho chega, chega o Sorin. Olha lá, como disse o Wright, não tocou, não tocou na perna do Juninho. Já estava desequilibrado. Ele vai na bola, já está desequilibrado, não há tensão, não há toque. Lá vem o Juninho de novo, lá vem o Vasco para o ataque. Bateu para o gol na rede, pelo lado de fora. Tem torcedor do Cruzeiro aí? Vamos ver se tem torcedor do Cruzeiro aí. Daqui a pouco a gente arruma o torcedor do Cruzeiro. Falou o torcedor do Vasco, tem que falar o torcedor do Cruzeiro. 37 e vamos para 38 minutos. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Aí o Donizete. Alta cometida em cima do Jackson. Vamos aí passando dos 38 minutos. Olha só o que está suando ali o amigo. Você viu? Olha a camisa na cabeça. Não é fácil, repito. Ozeias. É como se tivesse numa salda ali. Vai perder uns quilinhos. Também está meio gordinho, vai perder uns quilinhos. 38 e passamos de 38 e 30. Primeiro tempo 0 a 0 em São Januário. Jogo de volta no próximo sábado. O Ivan de escola no lançamento. Ozeias toca de cabeça, Fábio Júnior fica com a sobra. O Clebson vai na marcação. Toca-toca errado. Dá de graça para Juninho. Ele parta. O Juninho Paulista fica aqui pela esquerda. Romário mais à frente. Paulo Miranda vai lá pela direita, mas quem corta no meio do caminho é Donizete. A bola chega no Juninho Paulista. Vai para cima da marcação de Donizete. O Clebson não apareceu na direita. Rasgou lá atrás. O Cris no zagueiro do Cruzeiro. A bola foi parar lá na frente com o goleiro Elton. O Divã. Amanhã, no esporte espetacular, tem troféu Brasil de natação ao vivo para você direto da piscina olímpica do Corinthians em São Paulo. Amanhã, a partir das nove da manhã, o esporte espetacular. Olha o Juninho chegando, bateu cruzado. É do Vasco! E aí, o filho do vento, mantou para dentro. O Jorginho Paulista para Juninho Paulista. Levou vantagem em cima do Cris. O Fabiano foi na bola, não achou. O Euler na frente, chegando antes do argentino Sorim. Apenas dando um tapa na bola e saindo para o abraço. Aí, Juninho tocando. Chegou o Euler. Um para o Vasco. Zero para o Cruzeiro. O que antes dos 40 minutos do primeiro tempo faz a festa a Euler. Um a zero o Vasco. E o Cruzeiro vem para cima. Um para o Vasco, zero para o Cruzeiro. Vamos para os cinco minutos finais do primeiro tempo. Aí, Rodrigo. Faz a jogada com o Jackson. Lançamento, Ozeias de cabeça. Bola vai, bola vai, tira de meta. Tem torcedor do Cruzeiro. Olha aí, como é que tem torcedor do Cruzeiro? Olha aí, seu nome, amigo. O Cruzeiro tomou o gol. O Cruzeiro tomou o gol, mas quase fez agora. Você acredita ainda? Claro, nós estamos sempre acreditando no Cruzeiro, Galvão. Primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de dizer que o cansaço vai favorecer o Cruzeiro. Esse sol de 40 graus, o Cruzeiro atualmente é o time da virada. Nós viramos em cima do Atlético, estava 2 a 0, nós viramos para 4 a 2. Viramos em cima do Inter e eu tenho certeza que o segundo tempo promete para o time azul. Falou, Galvão? Um abraço. Um abraço, amigo. Está aí cheio de pé, não é dizendo, falando do calor, Sérgio Noronha. Eu que conheci virada paulista, estou conhecendo agora virada mineira, né? Está certo. Vamos já para 42 minutos deste primeiro tempo. Um para o Vasco, zero para o Cruzeiro, gol marcado. Por ele, era a risca, é Donizete de longe. Está bem seguro, o Elton soltando as bolas ali. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusemitações. E lá vem o Cruzeiro de novo. O Rodrigo do cruzamento subiu. O Euler agora para fazer a defesa. Vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo. O Carlos Eugênio, o Simo. Não tem muita coisa para dar muito tempo, não, né? E o Carlos não está pedindo mais jogo nesse primeiro tempo, não, né? É, eu acredito que ele deva dar um minuto aí, aquela paralisação, um atendimento do jogador do Cruzeiro lá na frente. Olha o Romário baixinho, recebe partido, já vai bater para o gol, não vale mais nada. Porque o Simo está dizendo que ele ajeitou no braço esquerdo, o Romário diz que ajeitou no peito. Quem manda é o Simo. Então ficou valendo a opinião do Simo, ele marcou o toque de mão do Romário. Aí Carlos Eugênio Simo. 43 minutos, primeiro tempo. 1 para o Vasco. 0 para o Cruzeiro, gol marcado por Euler. Jogo de volta no próximo sábado. Dia 23, antes de véspera de Natal. Era o dia para acabar o campeonato, né, meu? Vai ter 27, vai ter 30. O campeonato terminaria amanhã. É, dia 17, velho. Dia 17. Aí vem o Cruzeiro tocando. A verdade é que não se pode programar a fina de dois campeonatos para a mesma época. Olha o Cruzeiro chegando. Lá atrás, Clebson faz o corde. Insiste o Cruzeiro, quer tentar chegar ao empate ainda neste primeiro tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Cruzeiro. O Sorin domina. Vai para cima na marcação de Clebson. Lançamento, Ozeia subiu a bola. Passou por ele, passou por o Nivan. Passou também pelo Elton e foi para fora. José Roberto Reit, a participação neste primeiro tempo de Carlos Eugênio em cima de seus assistentes. Tranquilo, né, sem grandes preocupações de mostrar os cartões. Advertiu verbalmente por três ocasiões, aplicou dois cartões amarelos. E, com isso, controlou o jogo. Como o cansaço dos jogadores, ou melhor dizendo, o calor impõe um ritmo mais lento, isso é bom para o Arco. Mas ele está mais próximo das jogadas, como é a sua característica. O jogo, como falar em característica, com todas as características que anoram, para os técnicos usarem as três substituições. Então, direito, vocês, no tempo, para pôr gás no time, né, pôr oxigênio debaixo desse calor todo. Para ter uma boa conversa de vestiário, os dois técnicos vão conversar com seus jogadores, para saber as condições de alguns, pelo menos, né. Aí vem o Vasco. Paulo Miranda, Juninho, Juninho Paulista, ele fez a jogada do gol do Vasco, partiu Juninho, o Vasco vem chegando. Aí se dando o melhor no finalzinho do primeiro tempo, o time do Vasco. A bola trocada para Juninho Paulista, arrastou, bateu para o gol, jogou para fora, tiro de meta para o Cruzeiro. Passamos aí de 45 minutos. Um minuto de acréscimo. Um minuto de acréscimo como... Nos dizia o José Roberto Wright, vamos ter jogo até 46, daqui a pouquinho, show de intervalo para você. Olha lá o Filipão aí, a placa, mostrando um minuto de acréscimo. Vamos ter muitas coisas no show de intervalo. Nós vamos começar o show de intervalo, uma sessão sem chamada. Bola fora e bola dentro. Bola fora as coisas tristes que acontecem no futebol. Bola dentro, bons momentos. Mostrando que o futebol ainda emociona, ainda é esperança para muita gente. Um dos destaques do show de intervalo, que claro, vai ter os melhores momentos. Vamos ter lance polêmico. Participações de Sérgio Noronha, de José Roberto Wright. Por exemplo, Wright com calma, vê aquele lance do Sorino Juninho. Vai dar uma olhada. Tudo isso no show de intervalo daqui a pouco. Ergui o braço, Carlos Eugênio Silva, em cima dos 46. Final do primeiro tempo. Um para o Vasco, zero para o Cruzeiro. Vamos lá, Guilherme Mendes, Renato Ribeiro. Vamos ver aqui o Romário. Está natural do jogo. O jogo está bom, o Vasco está bem no jogo e aproveitou a oportunidade. Agora o ritmo meio lento, né, Romário, por causa do calor? É, não poderia ser diferente. Está muito quente e o ritmo que a gente tem que dar é isso aí, até porque agora tem mais de 45 minutos. Quantos quilos você acha que perdeu só nesse primeiro tempo? Não sei, vamos ver depois. Guilherme Mendes, aqui com o zagueiro Kleber, que também sofreu bastante com esse calor no primeiro tempo, Kleber. É, bastante. Realmente está bastante quente, não é a temperatura ideal para se jogar o futebol, mas o Cruzeiro tem que ter algo mais nesse segundo tempo para poder superar tudo aquilo que nós passamos pela semana e também pela grandeza do Cruzeiro. ...tempo e ele mostrou a camisa, vamos mostrar a camisa. Quem é que está na foto aí? O filhinho Gabriel, mais um golzinho para ele. Aí, mais um golzinho e o calor, como é que está? Deve estar suada essa camisa aí do Gabriel. Eu vou continuar com ela. É, o calor está muito forte, né? O sol está intenso e você erra a passe, dificulta para você voltar e marcar. Então, eu acho que o essencial é acertar os passos. O Romário te bota para correr bastante. É, vamos correr aí para todo mundo. Galvão. E eu estou aqui com o Darlan Schneider, que é o preparador físico do Cruzeiro. Como é que os jogadores reagiram nesse intervalo de jogo? Como é que foi o desgaste do primeiro tempo? É um desgaste grande pela temperatura alta que se faz aqui hoje, mas no vestiário, pelo menos, ninguém se queixou, assim, de um desgaste maior do que o normal. Existe uma recomendação para eles suportarem esses 90 minutos? Não há uma recomendação. Foi feita no vestiário uma hidratação perfeita para que eles suportem mais 45 nessa temperatura alta que se faz aqui hoje. O Vasco volta com a mesma equipe do primeiro tempo. O Vasco volta com a mesma equipe. Saiu para o intervalo. E o Cruzeiro? Também, Galvão. Não modificou. E antes de começar o segundo tempo, eu conversei com o Carlos Eugênio Simon. Ele disse que no primeiro tempo ele perdeu 2 quilos. Muito bem. Quanto tempo será que nós tivemos? 26 minutos de intervalo. Isso é o recorde mundial. Máximo 15 é um 26 minutos de intervalo. Em algum tempo atrás, havia punição, né? Um minuto atrasado, no início e no início. Acho que isso era uma boa medida. Vamos lá. Bola rolando. Segundo tempo. Um para o Vasco, zero para o Cruzeiro. É a primeira partida das semifinais. Nesse emparceramento de semifinais. No outro emparceramento, o primeiro jogo. Três para o São Caetano, dois para o Grêmio. Amanhã o jogo de volta. Amanhã sai o primeiro finalista da Copa João Abelange. O Grêmio precisa de uma vitória por 1 a 0. O São Caetano joga pelo empate. Aí o Cruzeiro vai à luta. Vai para o ataque. A bola tocada no meio para Ricardinho. Tem o Jackson ali do lado. Deixou para o Jackson. Chegou o Juninho Paulista. Tomou dele o Juninho Paulista. A sobra agora do Fábio Júnior. Partiu o Sorim pela esquerda. Ele bate bem dentro do cruzamento. Ninguém do Cruzeiro na área. Apenas o Jardim Paulista pelo outro lado para fazer o corte. Aí o Jorginho cai lá pela sombra. Agora já tendo um pedaço maior de sombra. O jogo vai ficar na esquerda do ataque do Vasco e na direita do ataque do Cruzeiro. Por lá eles vão tentar caminho. Aí o Jorginho recebe. Puxa mais atrás para Mauro Galvão. Recomeça a cadenciada assim como terminar a cadenciada no primeiro tempo. Paulo Miranda. Lançamento na frente. O Rodrigo deixou passar. O Cris chegou. Tocou para o Rodrigo. Ele volta com o Cris. Ameaçou passar. Se atrapalhou um pouco. Ficou em situação difícil. Dá um pico na bola de perna esquerda. Paulo Miranda. Aí para Jorginho. Romário está pedindo ali pelo meio. Jorginho trabalha. Romário abre tentando fugir da marcação. Cris faz o corte em cima de Juninho Paulista. É o Cruzeiro que vem aqui pela esquerda com o Ribeiro. Abriu o Fábio Júnior. Encarna a marcação do Nivan. Tenta o espaço. Lá atrás. Chega bem para fazer o corte de Clebson. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. Um para o Vasco. Zero para o Cruzeiro. Kleber chega. Entendeu o Carlos Simon de que ele cometeu a falta. O Cristal vai marcando a entrada do Kleber em cima do Romário. Tem falta o Vasco e não tem pressa na cobrança. O Romário está atrás da linha de meio campo. Descolando o lançamento para o Euler. Levou a vantagem. Voltou na frente ao Euler. Bateu. Gol. É do Vasco. Euler do Filho do Vento de novo. Num lance característico do jogo do time do Vasco. O Romário veio atrás antes com o meio campo para fazer o lançamento para o Euler. Ele recebe a falta repare. No toque ele tira dois da jogada. Desesperado o Rodrigo tentou segurar. Ele quase cai. O Simon dá vantagem no lance. Ele se equilibra na saída do Fabiano. Dá o toque e sai para o abraço. Dois para o Vasco. Zero para o Cruzeiro. Duas coisas importantes aí. Uma para o Noronha e outra para o Reit. Primeiro o posicionamento do Romário vindo buscar e lançando. Em segundo o Simon que deu a vantagem quando ele foi puxado pelo Rodrigo. Noronha e Reit. Bom, primeiro o Euler parecia um peixe em saboagem. Mas o Rodrigo consegue segurá-lo. Teria de ser escudo. Porque o Rodrigo já tem o cartão amarelo. Eu acho que o passo foi primoroso. E a matada do Euler tirou o zagueiro do Cruzeiro da jogada. Valeu o Romário enfiando a bola de novo. Através que o Euler arriscou. Mateu para o gol. O Fabiano pega. No caso do Carlos Simon. A grande vantagem do A do Ato Inteligente é aquele que dá a vantagem. A vantagem é quando a regra determina o seguinte. O A deve abdicar de não marcar as infrações se houver a vantagem para o infrator. E foi exatamente o que aconteceu. Muito boa a atuação do João Vizinho. Dois para o Vasco. Zero para o Cruzeiro. Agora que o Cruzeiro vai ter que mostrar a força de quem liderou o campeonato o tempo todo. O Cruzeiro não esperava tomar esse gol logo no começo, né, Noronha? É, o Cruzeiro fez a melhor campanha de todo o campeonato nessa Copa João Avelange. Tomou esse gol por dois minutos. O jogo está muito difícil para ele. Vai ter que sair para o jogo e vai dar ao Vasco a chance de contratar. E há mais de dois meses o Cruzeiro não perde na Copa João Avelange. A última derrota foi para o Fluminense no dia 15 de outubro, aqui mesmo no Rio de Janeiro, por 2 a 1. Aí vem o Cruzeiro. Cruzeiro é valente e vai para cima. Viveiros tenta. Leveson chega para tomar de a frente. Ficar com a bola e receber a falta. Na entrada do Viveiros, apontada por Carlos Eugênio Simons. Já vamos para cinco minutos. O menininho, torcedor do Vasco ali, faz a graça dele. Está feliz da vida porque o Vasco está ganhando por 2 a 0. A torcida do Cruzeiro me impressiona porque o Vasco acabou de tomar o gol. E a torcida do Cruzeiro continua ali incentivando, hein? A torcida do Cruzeiro continua gritando sem parar. Essa é a parte do torcedor, olha só. O Cruzeiro tomou o gol e a torcida do Cruzeiro está ali gritando e incentivando. Legal, essa é a parte do torcedor. Mas é o Vasco que vem para o ataque, Juninho botou na frente. Kleber chega para fazer o corte. Mauro Galvão tem o domínio ali atrás. Mas o toque de lado. Eugênio é o autor dos dois gols do time do Vasco. E o Oswaldo disse que chegou a ter dúvida, não é isso, Renato Felipeiro? Em cima da hora que ele se decidiu com a entrada do Eugênio, ele pensou em jogar com Pedrinho e Romário na frente. Isso mesmo, em cima da hora optou pelo Eugênio. Aí Juninho, bate com a bola dominada, ele bate bem para o gol. Abriu para Clebson. Sorin sai na marcação. Clebson faz o domínio, lança para a área. Romário ficou esperando. Kleber fez o corte. Jorginho chega. Chega e toca de lado. Aí o domínio de bola do time do Cruzeiro com Jackson. Gira na frente do Jorginho. Busca o trabalho de Ricardinho. Bom armador do time do Cruzeiro. Daí para Donizete. Não quis tocar com o Viveiros, mas ele pisa com Sorin. E Sorin agora sim para o Viveiros. Fábio Júnior se mexe. Oséias vem buscar. Outra vez, Viveiros. Pisa na bola o colombiano. Orienta para que o Fábio Júnior vá para a área. Ali atrás ele não adianta nada. Prende bola, Viveiros. Sorin. Oséias na área. Ele toca outra vez para o Viveiros. Vai tentar o lance de linha de fundo. Tenta o cruzamento. Puxa o cruzamento. A bola sai por trás do gol. E apenas tiro de meta para o Vasco. Globo. A gente se vê por aqui. Com a cerveja que desce redondo. Aí o Elton tem a câmara do time de meta. Você está vendo o Romário? Ele fez aquele passe botando o Euler lá na frente na chance do segundo gol. Juninho Paulista. Foi um chutão na bola em cima do Cris. Donizete sai com a bola dominada. Jorginho tenta a falta e não consegue. Aí o Sorin. Busca a jogada com o Fábio Júnior aqui na esquerda. Ele encara a marcação do Clebson. Já chega Paulo Miranda na cobertura. Ele tenta o cruzamento. Ninguém pelo outro lado. Apenas Jorginho Paulista no corte. Sobra de Ricardinho. Vão domínio. Volta nele. Entrou por trás. Juninho Paulista cometeu a falta em cima do Ricardinho. Volta que favorece o time do Cruzeiro. Vamos aí. Passando dos sete. Já nos aproximando dos oito minutos deste segundo tempo. Dois a zero para o Vasco. Hoje e depois de laços de família. O humor rola solto no Zorra Total. Amanhã tem Grêmio e São Caetano. Aí sai o primeiro finalista da Campa João Avelanjo. O outro finalista sai apenas no próximo sábado. No jogo de volta do Mineirão em Belo Horizonte. Vamos ver quem vai para a cobrança. O Ricardinho vai rolar. O Jackson pisa na bola. Vamos ver a barreira. A barreira está na posição correta. O Ricardinho vai rolar. O outro vai pisar na bola. Ele vai bater. Quer ver? Aí rolou. Pisou na bola. Veio o Ricardinho. Pé direito. Bateu a direita do gol do Elton. Apenas tiro de meta. Outra vez é só tiro de meta para o Vasco. Por trás do gol. Você reveu o lance. A bola saia na direita do gol do Elton. Não levou susto. Para o goleiro do Vasco. Aí o Elton bate para frente. Euler descontulou-se. Melhor para o Kleber no corte. Clebson. Lá em cima do Viveiros. Melhor para Viveiros. A sobra de Osés. Ótimo toque para Viveiros. Botou na frente. Pé direito. O pé bom dele é o esquerdo. Ela caiu para o pé direito. Ele bateu de pé direito. Saiu à esquerda do gol do Elton. O Cruzeiro tomou o gol. Assimilou legal. Como se diz em luta de boxe. Não sentiu o golpe. Assimilou legal. E foi para o ataque. O time sabe que tem que reagir. Como tem uma bela campanha. Sabe as suas possibilidades. Tenta a reação mesmo. Já está dentro do campo de baixo. O jogo está ali paralisado. Nós temos alteração aí, Guilherme. Já o Guilherme Mendes vai informar. Alteração no time do Cruzeiro. Aí o Marcos Paulo recebendo. Saiu o Rodrigo. Galvão número 2. Entrou o Marcos Paulo. Marcos Paulo entrando. Número 15. No lugar do Rodrigo. O Noranho vai tentar descifrar isso aí. Marcos Paulo, jogador de meio campo. Cabeça de área. Entra no lugar do Rodrigo. Será que ele vai jogar por lá? Será que cai alguém por aquele setor? Ele vem formar o meio campo aqui. O Noranho dá uma olhada e já já fala. Aí o Clebson. Trabalha Paulo Miranda. Juninho Paulista. Kleber no corte. Vem Ricardinho. Ele Juninho Paulista. Do Juninho para o Juninho. Para o Juninho Pernambucano. E o Kleber sai na captura. Vai em cima do jogador do Vasco. Tem dificuldade para achar um espaço ali o Juninho. Até que faz abertura para Jorginho Paulista. Lá pela esquerda. Do Jorginho Paulista para o Jorginho. Do Jorginho para o Juninho. Parte o Jorginho Paulista. Marcos Paulo ali em cima dele. Por enquanto ele está lá pela direita mesmo o Marcos Paulo. Aí Juninho. No meio para Juninho Paulista. Em cima do lanço. Simão marca a falta. O Viveiros disse que não foi. E está lá o Simão apontando a falta. E o Ratt disse se foi falta ou não. Foi falta. Porque no momento em que o Viveiros tenta a bola. Ele faz um calço na perna direita do Juninho. A falta foi bem marcada. Será que a preocupação do Filipão é com essa jogada do Euler correndo para cima do Rodrigo? Por isso ele botou o Marcos Paulo ali? Olha, eu acho que ele quer liberar um pouco mais alguns jogadores do meio do campo. Ricardinho, né? Um pouco mais da frente. O Ricardinho, o próprio Jackson. Jogadores de habilidade. E aí ele reforça uma marcaçãozinha ali no meio do campo. Que é para poder liberar os outros. Talvez mais o Jackson, né? Que estava ajudando pela direita ali junto com o Rodrigo. Exatamente. Lanço perigoso contra o time do Cruzeiro. Romário está ali esperando. Bebe um pouco de água. O Juninho desistiu. Essa ficou para o baixinho. Ficou para o Romário. Juninho e Juninho ficam à frente da bola para atrapalhar a visão do goleiro. Romário vai para a cobrança. Pé direito. Caprichou. Bateu. Romário mergulhou. Fabiano para fazer a defesa. Bateu bonito. Romário bonita também a defesa do Fabiano. Aí você deve ver o lance. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o Vasco. De novo para você curtir a bonita defesa de Fabiano. E aí a torcida do Vasco evidentemente faz a festa. Dois para o Vasco. Zero para o Cruzeiro. A menininha vai lá. Pega um sorvete. Legal. Vai ajudar. Aí o Vasco para a cobrança do escanteio. Vem bola para a área. Aí o lançamento. Quem é que sobe o divã? A bola passa. Vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Cruzeiro. Vivendo no futuro. Pesquisas mostram que o homem está à beira de um ataque de nervos. Por causa de tanta tecnologia. Domingo no Fantástico. Você viu o divã que estava no ataque tentando a jogada de cabeça na cobrança do escanteio. Acabou o goleiro. O Elton está bastante preocupado porque um pouco antes de começar o segundo tempo, o funcionário do Cruzeiro jogou um pacote com o pó branco aqui ao lado da trave. Agora chega o funcionário do Vasco, chuta esse pó. Estava coberto por uma toalha e o Elton ficou bastante cismado. Coisas do futebol, aquela coisa da catima, da superstição. É a toalha que o Elton usa e agora a toalha está sendo trocada. Aí vem o Cruzeiro, o Marcos Paulo arriscou, bateu para o gol, jogou o lance do gol. Mais emoção para você, câmera mais. Vamos rever. Aí o segundo gol do Vasco. Do lançamento. Enquanto nós estamos ali, para a imagem ao vivo, o Elton é vindo buscar. Enquanto a imagem ao vivo aí. E o cartão amarelo. A entrada do Lisete foi forte. Vamos acompanhar em cima do Elton. Olha a entrada. Olha a posição da chuteira. Ele vem com ela aberta. E isso oferece perigo. Desnecessário, já que o jogo está limpo. Sem problema. Aí, portanto, o cartão amarelo. Ele fica sentindo o jogador do Vasco. O jogo está paralisado. O jogo certinho para a gente botar a câmera mais, então. Vamos ver. Aí o torcedor do Cruzeiro. Agora sim. Olha o lançamento do Romário. Câmera inversa pelo outro lado. O lançamento para o Elton. Como ele leva vantagem. Sai da falta do Rodrigo. Se reequilibra. E na saída do goleiro faz o toque. Era o segundo gol do Vasco. Daqui a pouco a gente vai ver a distância do lançamento do Romário. Quando ele vem buscar a bola aqui antes da metade do campo. E o Cruzeiro vai à luta. Sorin. Bota a bola para frente. Abre o Júnior com o Ozeias. Aí o Viveiros. Ozeias junto dele. Ele tenta aproveitar. Ozeias puxou a marcação. Mas já fica preso aqui pela esquerda do ataque. Já já o Euler volta. Tudo bem com ele. Já voltou o Euler. Já vai voltar para a marcação em cima do Jackson. Leva vantagem o Jackson. Botou na frente. Perigoso. Perna esquerda bateu. Brigou pela bola. Fábio Júnior puxou atrás. Ricardinho soltou a mão. A bola foi para fora. Leva as mãos ao rosto. Ricardinho fica desesperado ali. Porque teve a chance na bola recuada pelo Fábio Júnior. Aí por trás do gol do Elton você vê. De frente para o crime. O Ricardinho batendo e a bola saiu à esquerda do gol do Elton. E no Cruzeiro vai entrar o Sérgio Manuel. Mesmo muito gripado. Ele esteve com febre hoje de 37 graus. Sente muitas dores de garganta. Mas vai entrar assim mesmo. Porque o time está perdendo. Sai o Viveiros número 17. Aí lá atrás o Kleber. Chega o Fabiano. Bate para frente. Vem buscar o Jackson. Toca no meio para Donizete. Viveiros veio buscar. O tempo vai passando. Passamos dos 15 minutos. 2 a 0 Vasco. Mas o Cruzeiro vai à luta. Fábio Júnior encara a marcação de Olivan. Tenta o cruzamento. Insiste na bola cruzada. Outra vez joga para fora. Outra vez já tira o de meta. O torcedor do Vasco está angustiado. Apesar dos 2 a 0 ali. Fora do dedo. Fica na angústia. Torcedor é uma figura. É um espetáculo à parte. Né, Noronha? É um sofrador de 90 minutos. É um calvário que ele tem de 90 minutos ali. Esperando o time dele vencer. Aí a repetição do lance. É a tentativa. Do Fábio Júnior. Olha a alteração. Repete aí a alteração para nós. Confirmando. Sérgio Manuel, número 30. Está saindo o Viveiros. O Sérgio Manuel vai jogar no sacrifício. Um pouco antes do jogo ele ainda estava com 37 graus de febre. Reclamando muito de dores na garganta. Mesmo assim vai tentar ajudar o Cruzeiro a diminuir esse prejuízo. Sérgio Manuel, portanto, saindo quem? Saiu o Viveiros. Saiu o Viveiros. Sérgio Manuel, chega a dizer para o torcedor do Cruzeiro que estava difícil. Porque ele tinha sido cortado no jogo em cima da hora. Mas está no banco e sai por sacrifício. O Sérgio Manuel, jogador muito experiente. E bom de ligação no meio campo ali. Entre o Sérgio Manuel, 30, portanto, no lugar do Viveiros. O Vasco vem para o ataque. Juninho Paulista encara a marcação. Tenta na habilidade. Faz o cruzamento. Bola por dentro. Fez um corte por Malcris ali pelo meio. Euler toca de lado. Jorginho Paulista. Bola chega no Euler outra vez. Arriscou, bateu, jogou, soltou. Fábio Sorim. Salvando o time do Cruzeiro. E o Juninho Paulista estava em cima do lance. O Sérgio do Vasco não para. Vasco vence por 2 a 0. O torcedor do Vasco tira a camisa porque o calor é forte. Balança, agita as camisas, faz a festa. O torcedor do Cruzeiro agora fica quieto. O jogo de volta no próximo sábado. Mineirão que vai estar lotado. Aí, Paulo Miranda. Jorginho Paulista se mexe lá pela esquerda. Marcos Paulo vai na marcação. Melhor para Jorginho Paulista. Paulo Miranda. Assiste Marcos Paulo. Dá o combate Marcos Paulo. Comete a falta Marcos Paulo. Simo, Margot. Já passamos aí dos 18 minutos. Neste segundo tempo, 2 para o Vasco. 2 gols. E Euler 0 para o Cruzeiro. Aí o Euler que recebe o lançamento. E o Jorginho continua ali ajudando na marcação ali atrás. Daqui a pouco o Nasa, camisa 17 no Vasco. Acho que vai colocar o Nasa daqui a pouquinho. Vamos ver quem vai sair. Pode ser até o Jorginho, né? É o mais provável, né? Pela idade, né? Pelo cansaço provocado. Pelo calor e a idade. Aí o Jorginho. É ele que sai, Jorginho. Está sempre ali na sombra já. Juninho vem buscar. E quer a marcação de Sérgio Manuel. Toca outra vez para Jorginho. Acha bem Juninho Paulista lá na esquerda. Parte da velocidade. Dá por lá o Jackson. Dois na marcação em cima dele. Simão marca a falta. A falta favorece o Vasco. Hoje, depois de Superzine, Sérgio Grossman faz a festa até altas horas. Amanhã tem esporte espetacular. E a partir das nove da manhã, vários destaques. Inclusive, ao vivo, Troféu Brasil de Natação. Direto da piscina olímpica. No esporte clube Corinthians Paulista em São Paulo. Portanto, o Nasa camisa 17 já em campo no lugar de Jorginho. Sai Jorginho, dois, entra a Nasa. Número 17 no time do Vasco. O Vasco faz a primeira alteração. O Cruzeiro já fez dois jogos para os técnicos usarem três alterações. Jorginho Paulista. Aqui na frente, Mauro Galvão virou atacante. Tentou em cima do Sorim. Esperto do Sorim, tomou na frente. O Galvão empurrou o Sorim. E o Simão marcou a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bradel, o 21 é de todos. Aí a dificuldade do Cruzeiro de sair ali atrás. O Cris evita ou tenta evitar a bola pela linha de fundo e não deu. Falou bem, Galvão. A dificuldade do Cruzeiro é até em armar as jogadas de ataque. Não é o mesmo Cruzeiro do primeiro tempo. O Vasco comprou rapidinho, mas tinha outra bola em campo. Não deu. O Simão manda voltar. Caiu o Vasco, transando a jogada lá pela esquerda. Euler toca de calcanhar. Jorginho Paulista. O Vasco chega. Ele adianta demais. Chegou para o Divão. Não deu o cacuete do atacante. Aí faltou o jeito. O hábito de chutar para o gol. Bonita jogada do Vasco. De Euler para Jorginho Paulista. Aí o Divão que estava esperando uma bola alta para tentar de cabeça. Caiu na perna esquerda. Ele deu um chutão. Bateu um tiro de meta, né, Galvão? Labiano bate para a frente. Não tem o cacuete do atacante, né? Simão paralisa e marca de novo a volta. O Vasco está sentindo o time do Cruzeiro. Realmente o Cruzeiro que ficou parado aí muito tempo, esperando esse jogo. E o Vasco vem numa sequência terrível de jogos. Nasa. Romário vem buscar. Domina Romário. Encara. Dupla marcação. Não existiu a falta. Kleber chegou. Chegou bem na bola. Já tem o Sérgio Manuel ali do lado dele. O Kleber com muita saúde, muito vigor físico. Vai puxando o time do Cruzeiro à frente. Agora sim faz o toque para o Sérgio Manuel. No meio para o Ricardinho. Chegou o Nasa. Melhor para o Ricardinho. Olha o Cruzeiro chegando. Cruzamento para o Zéas. Mergulha. Mauro Galvão para tirar de cabeça. Insiste o Cruzeiro pela esquerda. O Kleber não deu para ele. A bola passou. Aí é tiro de meta outra vez para o Vasco. Filipão parece que não está nada satisfeito ali na lateral do campo. No estilo Filipão, ele fica ali. Está pedindo um time mais compacto. Está pedindo para o Zéas se aproximar mais do Fábio Júnior. Achando que os dois atacantes estão bem isolados. Deu para ouvir ali o que ele falou. Junta no Fábio. Está falando com o Olespo. O Zéas pedindo para juntar no Fábio, Noronha. A tentativa de ter dois atacantes fixos dentro da área. Uma vez que os dois homens de meio de campo, tanto o Jackson quanto o Ricardinho, vão chegar um pouco mais. Aí o Vasco tocando. A Luminanda bota para frente. Juninho. Ele é a marcação do Soninho. Para o Juninho. Não tem calor. Não tem nada, amigo. Ele corre o campo inteiro, o jogo inteiro. Aí o Juninho. Mais a fita. Vem aqui atrás. Bom corta a luz com o Maza. Abertura para a Clebson. Descola o lançamento. Romário pelo outro lado. Sobra do Cruzeiro. Marcos Paulo. Eu achei que ele fosse liberar o Jackson. Ele deixou o Jackson como ala mesmo por ali. Ficou mais atrás aí do Jackson ali. Sérgio Manuel. Simão marca a falta. Falta do Juninho em cima do Sérgio Manuel. E cartão amarelo para o jogador do Vasco. É, o cartão amarelo bem aplicado. Você vê que no momento que o Jérgio Melo segue com a bola na entrada do Juninho. Com a perna direita esticada. Bem aplicado o cartão. O Zé e o Fábio Júnior tentam ficar mais próximos ali como que era o Filipão. Mas o Mauro Galvão acabou com a festa. Vem de novo o Cruzeiro. Começa lá atrás com o Donizete. Daí para Sorim. O argentino faz o toque curto. Sérgio Manuel. Outra vez Sorim. Tenta o toque para Sérgio Manuel. A bola é forte. Vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Elton. Logo depois do futebol. Capítulo inédito de O Cravo e a Rosa. Você está vendo aí o Kleber voltando. Assim que a bola parada, vamos voltar naquele lance do Romário até. O jogo não parou, não deu para colocar no lançamento dele para o Euler. Vamos ver a distância que o Romário estava no lançamento para o Euler. Assim que a bola parada. Tocada para o lança, saiu, foi pela linha. Vamos ver lá. Vamos ver o lance. Está vendo aí o Romário. Hoje aí o tirateima. 23 metros e 57 centímetros. E o Cruzeiro já vem para o ataque. Sérgio Manuel pega bem na bola, mas saiu o Thorntons, viu? Na batida de perna esquerda. E é mais um tiro de meta. Para o Euler, o Cruzeiro está chegando, né? Está vindo, está finalizando, está batendo para o gol. Mas não como esteve no primeiro tempo, né? Em que esteve bem melhor no jogo. Marcou bem, saiu com velocidade. Eu acho que o Cruzeiro sentiu mais o sol do que o time de Bastagama. Talvez o Cruzeiro tenha sido mais posse de bola no primeiro tempo. Trabalhou mais com a bola. E também a marcação que desgasta muito, né? Sempre que você não se chama atenção, no mínimo dois em cima de um. Para isso tem que correr mais. E aí, aguentar essa lua na cabeça, não é brincadeira, né? Daqui a pouco o Pedrinho no Vasco. O Cruzeiro já fez duas alterações de entrar no Marcos Paulo e Sérgio Manuel. O Vasco fez uma, entrou o Nasi. Daqui a pouco o Pedrinho no time do Vasco. O Rosvaldo também vai fazer a segunda alteração. Sorim. Mas o toque para Fábio Júnior. Sente falta do Giovanni, o time do Cruzeiro. Giovanni que está suspenso. Aí, Sérgio Manuel. Lançamento para a área. Alto não foi. Mauro Galvão tira. Sobra de Marcos Paulo. Tenta pinta. Insiste Marcos Paulo. Jackson ali atrás. Ele gira bem. Olha o cruzamento de novo. De qualquer maneira. Masa bate na área e tira de lá. Vem Donizete. Aí, vai começar lá atrás o time do Cruzeiro. Primeiro, o Kleber. Aí, o lançamento para Sérgio Manuel. Junteiras Brancas. Ele faz o toque para Fábio Júnior. O Zé não vem. O Filipão, que é Fábio Júnior e o Zé mais próximos. Já, daqui a pouco vai sair Juninho para a entrada de Pedrinho. Nasa faz o corte ali no meio. Deixa para Juninho Paulista. Outro pera bem a posse de bola, Cruzeiro. A do Juninho saiu daqui da esquerda, foi lá para a direita. Lá vem, cruzamento, bola forte. A tentativa de chegada do Ricardinho do outro lado. Juninho que vai sair. Mas o corte pete pela linha de lado. O Oswaldo diz o seguinte, na terceira substituição, vai sair quem disser que está mais morto. Acesse cansado. Tem que esperar para ver quem estiver mais cansado. Olha o Cruzeiro chegando. Marcos Paulo, que entrou bem no jogo. Jackson, perna esquerda, arriscou, bateu para o gol. Gol, bola alta e outra vez é tiro de venda. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Vamos aí passando dos 26 minutos e 30. Está lá o Pedrinho, que vai entrar no lugar do Juninho. O Filipão mexeu, colocou Marcos Paulo no lugar do Rodrigo. Depois colocou Sérgio Manuel no lugar de Viveiros. O Oswaldo colocou o Nasa no lugar do Jorginho. E agora vai colocar o Pedrinho no lugar do Juninho. Me deu uma confusão ali, Wright. É, o problema é com o Gandula. Porque já do lado de cá, atrás do gol, atirou, mandou retirar. Eles já subiram com as bolas. Já uma bola saiu para a linha lá para trás. O outro demorou a repor. E isso aí, o Apta, que tem que estar ligado, tirou o Gandula. E a Gandula está aqui. É uma figura que o torcedor grita, Gandula, Gandula. Os Gandulas são alunos, as escolinhas do Vasco aqui de São João. Os Gandulas são sempre a responsabilidade do time que manda o jogo. O Sorin. O Filipão está conversando com o Alex Mineiro. Daqui a pouco mais um atacante no Cruzeiro. Quem? Alex Mineiro. Alex Mineiro. Ricardinho. Sérgio Manuel. Passe mal feito. Juninho ainda não saiu. Pedrinho continua esperando. Juninho Paulista recebe. Romário está lá na frente. Juninho Paulista carrega. A enfiada para Romário. O toque esperto para Clebson. Pé direito. Chegou batendo. Cruzado. Passou à frente do gol. O Dino me meta para o goleiro Fabiano. O jogo fica interessante, Noronha, com 2x0 o Vasco. Por quê? O Cruzeiro é ataque. E o Vasco é contra-ataque. É, o Guilherme se espera no segundo tempo. Só que o Cruzeiro não consegue manter aquela clima compacta do primeiro tempo. De marcação, sair tocando. Sai, evidentemente, tem jogadores talentosos. Mas é por um primeiro tempo. O Vasco no golfe o primeiro ataque. Agora, no caso dos Gandulas, há um caso de neutralidade. O Maracanã. E que o Gandula até é proibido de vibrar se o Gustinho fizer gol. É, diria ser sempre neutro, né? Deve ter a escolinha de Gandula, sei lá. Alguma coisa que fosse assim. Mas eu ainda prefiro quando é garoto. Tem muita gente grande que faz besteira. Olha o Juninho Paulista. Tocou de lado. Pedrinho no lance. Enfiou para Romário. Antes dele, chegou a Donizete para fazer o corte. O Alex Mineiro tem a camisa número 23. E vai entrar no lugar do Ozeias. Aí saiu o Ozeias para a entrada do Alex Mineiro. Marisa ali, número 23. Daqui a pouco. E já saiu. Já tivemos alteração no time do Vasco aí? Já, já. Pedrinho no campo, no lugar de Juninho. Nesse momento. O Juninho está ali. E o Pedrinho está ali também. O Juninho Paulista está na compra. O Juninho não saiu não, hein? E o Pedrinho está lá para receber a bola. O Euler pediu para sair. E o Euler foi quem saiu. Era alteração. Era alteração no princípio. Estava previsto. Olha o lançamento para a área. Fabiano faz a defesa. Saiu o Euler, portanto. Para a entrada de Pedrinho. Número 7, Pedrinho no lugar de Euler. Número 8, Euler. O autor dos dois gols do time do Vasco. Sérgio Manoel. Aí, Sérgio Manoel. Donizete. Aí para Ricardinho. Faz a abertura com Sorim. Já passamos dos 30 minutos. Por enquanto, o Vasco vai conseguindo um running de resultado. 2x0 em cima do Cruzeiro. Cruzeiro tenta pelo menos um gol aqui, porque gol marcado fora é muito importante. Aí, Sérgio Manoel. Já já eu explico por que muda muito. Mudaria muito. Esse gol marcado fora muda muito a história do jogo. O segundo jogo, claro. O segundo jogo vai ser realizado em Belo Horizonte. Passamento para Marcos Paulo. Lá pela direita. Jorginho Paulista reclamou que ele matou na mão. Juiz que não ouve nada. Jackson. Mais o trabalho. Vem o Marcos Paulo por ali. Tenta o cruzamento. O Jorginho Paulista fez o corte. Escorregou. Caiu o Ricardinho. Veio o Pedrinho. Brigou pela bola. Aí o Juninho Paulista. Vai ficar mais sufocado o Vasco Norano. Porque saindo o Euler, ele perde a opção do homem na frente para dar qualquer chutão para o contra-ataque. O Romário não aguenta correr isso tudo para ser um jogador de partida atrás da bola toda hora ali. E nem vai ter o Euler para dar aquele passe que ele deu de mais de 20 metros no gol do Euler. Olha aí. Tem que ver que o Romário já está tocando ali. Perde o homem de fuga de contra-ataque. O time do Vasco é a saída do Euler. Aí o Sérgio Manuel. Tentativa de jogada por lá com o Alex Mineiro. Agora o Vasco está ganhando por 2 a 0. Isso obrigaria o Cruzeiro, que é uma vitória por três gols de diferença, mas é campeão que se ganha de 2 a 0. A diferença iria para os pênaltis. Se vencesse por 3 a 1, o Vasco teria um gol fora e teria vantagem. Se o Cruzeiro faz um gol, o jogo termina 2 a 1, aí já bastaria o Cruzeiro uma vitória por 1 a 0. Porque 2 a 1 com 1 a 0, dois gols para cada lado, valeria o gol fora aqui. Então, o Cruzeiro, neste instante, está precisando de uma vitória por três gols de diferença no Mineirão. Se ele faz um gol, não precisa de vitória por dois não. Precisa de uma vitória de 1 a 0 só. Essas são as armadilhas do regulamento, digamos assim. Por isso, esses últimos momentos são muito importantes. Aí, o lançamento para a área. Elton olhou, a bola foi para fora e apenas tiro de meta. Amanhã tem esporte espetacular. Vamos trabalhar com o Pedrinho aqui na esquerda. O Oswaldo dizia, vamos trabalhar com o Pedrinho aqui na esquerda. Tá louco que você tem aí, todos os detalhes, as instruções dos técnicos. Trabalhar com jogador que entrou descansado, que tem pernas, coração e pulmão. Aí, o Filipão. Você viu o Oswaldo, viu o Filipão? Cleber escora de cabeça. Você dá para perceber pela imagem, quando o jogador sobe e dá o toque de cabeça, como espirra água, assim, para toda suor. Aí, Juninho. Faz o toque do meio para Clebson. Se mexe Pedrinho ao lado dele, ele toca para Juninho Paulista. Ele partiu, bateu cruzado, Romário saiu atrás da bola. Vai tentar evitar a saída pela linha de fundo. Não deu para ele, é tiro de meta para o Cruzeiro. 33 minutos no segundo tempo. E aí, o Cruzeiro toca a bola. Aí, Sérgio Manuel. Toda aquela explicação que eu dei, você tira onde eu botei a palavra campeão e bota para classificar para o final, né? É porque demorou tanto para ter o jogo, a gente já faz confusão se está em que fase que está. Então, é isso. Se terminar assim, o Cruzeiro precisa de uma vitória por três gols para ir para a final. O Vasco poderia até perder por um gol de diferença. Se o Cruzeiro conseguir fazer um gol, 2x1, aí o Cruzeiro precisaria de uma vitória por 1x0. E o Vasco jogaria pelo empate para ir para a final. É a vantagem do gol marcado fora. Aí, Ricardinho. Marcos Paulo. Trabalha para Fábio Júnior. O Cruzeiro aperta, o Vasco cerca, se fecha ali atrás. Alex Mineiro botou na frente o Cruzeiro. Chega do Elton, faz a defesa, duas, três. Gol! É do Cruzeiro! Fábio Júnior, uma, duas, três, três tentativas para Fábio Júnior fazer o gol. Elton pegou a primeira, pegou a segunda, na terceira, ele bateu de esquerda, saiu para o abraço. Fábio Júnior aos 34 para 35 minutos. Neste segundo tempo, dois para o Vasco, um para o Cruzeiro. Esse, aquele gol, pelo regulamento, faz uma diferença imensa, Noronha. É, e valeu a insistência, né? Três chutes, chutou com a direita, chutou com a outra vez, depois com a esquerda. Acabou conseguindo no terceiro chute, ganhando pela insistência. Dois para o Vasco, um para o Cruzeiro. 35, tem muito jogo pela frente. Amanhã tem Grêmio e São Caetano, São Caetano venceu a primeira, três a dois. Por isso, o Grêmio precisa de uma vitória por um a zero ou por dois a um, também serve, porque fez dois gols fora. O São Caetano sai com a vantagem do empate amanhã, saiu o primeiro finalista da Copa João Avelange. Você vai acompanhar tudo na Globo, claro, ao vivo. Kleber Machado, Falcão, Marcília. A equipe de repórteres da Globo, tudo ao vivo para você amanhã na Globo. Vamos lá, alteração no Vasco. Luizinho, camisa 20, agora sim, saindo o Juninho. Agora está saindo o Juninho. Luizinho, com a camisa de número 20. Relativamente, agora ele tira o jogador. De meio campo, mas muito mais ofensivo do que o Luizinho, que entra ali mais para fechar, Noronha. O Vasco fica defensivo, olha aí. Tirou o primeiro atacante na velocidade, o Euronha. E agora tira o homem de ligação e botou de marcação. Exatamente, ele fica ali jogando com três cabeças de área. Paulo Miranda, Nasa e agora o Luizinho. O Galvão, esse foi o nono gol do Fábio Júnior na Copa João Avelange. Pode ter sido um dos últimos dele pelo clube. Ele está emprestado pelo Roma da Itália, com um passo que sabe em 17 milhões de dólares. E o Cruzeiro já disse que não vai comprar o jogador. Ele foi vendido há dois anos para o Roma por 18 milhões de dólares. O Roma esse ano emprestou o Fábio Júnior ao Cruzeiro por um milhão de dólares e agora quer mais 17 para recuperar tudo que tinha investido no jogador. Ou seja, o Roma só quer pegar o dele de volta. A tentativa do Vasco, o Simon marca a falta, a falta contra o Vasco. A falta de Juninho Paulista continua bem o Atro Heide. Continua bem o Atro Heide, só que nessa jogada aí, eu achei que quem sofreu a falta foi o Juninho Paulista. Aí você está vendo o Carlos Eugênio Simon. Sérgio Manuel vai para a bola dominada, descola o lançamento. Alex Mineiro veio buscar. Luizinho, com toda a experiência, faz o toque para Juninho Paulista. De novo para Luizinho. O Cruzeiro aperta ali na marcação. Quarta-feira tem final da Mercosul e aí é final mesmo em Palmeiras e Vasco. O Vasco ganhou o primeiro jogo 2x0 aqui em São Januário. O Palmeiras ganhou o segundo 1x0 no Parque Antártica. Na quarta de novo no Parque Antártica. Quem ganhar leve, se ninguém ganhar, vai para os pênaltis. Aí Sorim. Faz o trabalho o Sérgio Manuel. Vamos já para 38 minutos. Dois para o Vasco, um para o Cruzeiro. Fábio Júnior, o autor do gol. Tenta a jogada, gira de um lado para o outro. Puxa mais atrás. Sérgio Manuel, lançamento para a área. Bola passa. Pedrinho chega do outro lado. E tome bola para frente. Por lá o Cris com o Romário em cima dele. O Cris na frente do Romário, não quer saber de brincadeira. Juninho Paulista. Pega e ameaça a partir. Dá uma quebrada no ritmo. A torcida do Vasco não gosta. Ele está esperando que alguém passe. O Nasa passa lá pela esquerda. Dois times dentro da sombra. Todo mundo na sombra. 90% dos jogadores ali na sombra. Paulo Miranda. Cris faz o corte. Vem Juninho Paulista. Vai arriscar. Abertura para a Romário. Aí o baixinho é perigoso. Se der espaço ele bate. Perna esquerda. Bateu prensado. A bola tocou na defesa. Foi para fora. Escanteio. Louvo. A gente se vê por aqui. Guaraná Antártica. Sabor pede. Tudo pede Guaraná Antártica. Veja como tanto atapal ali. Reflexe do Sol com a mão direita. O goleiro Fabiano. Mesma coisa que está acontecendo com a gente aqui. Sol de frente. Aí lançamento para a área. Donizete faz o corte de cabeça. Jogadores do... O Fabiano diz assim. Ele pulou em cima de mim. O Ivan teria pulado em cima dele. Estava querendo falta. Que o Simon não marcou. Dá uma cobrança de escanteio. Oito escanteios. A porta do Vasco. Dois para o Cruzeiro. Outra vez a bola na área. Alguém gritou. Fabiano sobe. Fabiano não subiu. E o Simon marca a falta contra o Vasco. Câmera mais. Vamos para o gol do Cruzeiro. Vamos lá para o gol do Fabiano. Câmera mais. Mais emoção para você. Gol para o Júnior. Olha só. Três tentativas. Quer ver? Primeira. O Elton pegou. Segundo. O Elton pegou. Terceira deu. Fábio Júnior no lance. Ali a expressão de desânimo do Elton. Que fez duas defesas. Na terceira não deu. O Ivan faz o corte. Passamos dos 40 minutos neste segundo tempo. Vem buscar o Fábio Júnior. Luizinho ainda dura em cima dele. Insiste Fábio Júnior. Simon paralisa. Fábio Júnior na cobrança. Abertura para Jackson lá pela direita. Faz o corte em cima do Nasa. Vem chegando o Cruzeiro. Tenta outro corte. Nasa por baixo. Luizinho tira de lá. Romário. Na parada ali com o Kleber. Kleber fura. Se atrapalha. Mas deu certo. Acabou ficando com o Sorim. Aí o Donizete. Leva vantagem. Abra o espaço. Carrega o Cruzeiro. Vasco tem a vantagem de 2x1 e se fecha. Alex Mineiro. Tenta a inversão de jogada. Faz o toque. Marcos Paulo vai bater para o gol. Pé direito. Um monte do gol de Elton. 41 minutos no segundo tempo. 2 para o Vasco. 1 para o Cruzeiro. Agora, inegavelmente, o Cruzeiro melhorou depois do gol. Se organizou, inclusive, um pouco mais. Talvez até porque o Vasco deu o terreno com a saída do Juninho Pernambucano. Tinha a impressão também, não é? Pela entrada do Alex Mineiro. Que ele se mexe. O Mozes fica muito para definir dentro da área. Por isso que o Filipão queria o Fábio Júnior mais perto. O Fábio Júnior e o Alex Mineiro se mexem mais. Mais opções. Olha aí. Aí, Juninho Paulista. Partiu. Tentou um chute cruzado. O Kleber. Firme na marcação. Aí, o Ricardinho. Daqui a pouco, logo depois das emoções do futebol, o capítulo inédito de O Cravo e a Rosa. Amanhã tem Grêmio e São Caetano. Grêmio de tantas tradições e tantas decisões no São Caetano. Mais grata surpresa desta Copa João Avelange. São Caetano, primeiro jogo, 3 a 2. Joga pelo empate. O Grêmio procura uma vitória simples por 1 a 0. As emoções da Copa João Avelange. Amanhã sai o primeiro finalista. Você vai ver na Globo, claro. Sérgio Manoel. Trabalhando com Sorin. Mais atrás do trabalho de Donizete. Toca bola o Cruzeiro. Vai mais cadenciado. Vai todo na defesa, exceção de Romário. Abertura para Sorin aqui na esquerda. Encara a marcação de Luizinho. Recebe por lá o Alex Pinder. Olha como ele se mexe bem. Mais um lançamento lá pela direita. Fábio Júnior, Sorin está na área. Ele tenta o cruzamento para Sorin. Tentou a bicicleta do Alex Pinder. Bateu. Gol! No Cruzeiro! Ah, Alex Pinder, o Sorin tentou a bicicleta. Ajeitou na coxa direita. O Nibam não chega. Ele bate para o gol. Não deu para o Elton. Chega a igualdade. O Cruzeiro vibra o torcedor do Cruzeiro em São Januário. Sai de uma situação dificílimo o Cruzeiro por uma situação privilegiada. O Cruzeiro que agora com 2 a 2, Noronha. O Vasco fica com obrigação da vitória porque o empate de 0 a 0 e empate de 1 passam a favorecer o time do Cruzeiro. Eu dizia a você que o Cruzeiro tinha se organizado um pouco mais. Estava melhor depois do gol. E conseguiu chegar no empate em 9 minutos. Bem jogo ainda. Vamos para 44 minutos. O Julio Paulista tenta botar na frente e tenta o nosso. Weber vai em cima dele. Sim, o Marcos da palma do Weber. O Weber tomou uma pancada ali na cabeça. E os torcedores do Cruzeiro estavam batendo papo. E o Cruzeiro não tinha uma virada. Um empate que é praticamente uma virada, né? Porque dá vantagem do empate para o Cruzeiro. Mas isso eu conheci o virada Paulista. Estou conhecendo o virada Mineira. E esse galpão foi o primeiro gol do Alex Mineiro na Copa João Avelange. Ele que foi revelado pelo América. E quando ele surgiu no futebol mineiro, o Alex era considerado o sucessor do Euler. O filho do vento que tinha sido negociado com o São Paulo. Hoje o Euler fez dois gols do lado de lá. E o Alex empatou aqui. Cartão amarelo para Kleber. É, e o cartão bem aplicado. E o Simon foi, ajudou o Kleber a levantar-se, a segurou pela mão. E ele de pé aplicou o cartão amarelo como tem que ser. Vamos chegando aos 45 minutos, Alex. Quanto tempo de acréscimo aí? Olha, ele é uns dois minutos a três minutos, com certeza. Pelas paralisações para o terceiro. Principalmente as seis substituições que se processaram. Dois para o Vasco, dois para o Cruzeiro. E o Simon agora está tomando uma atitude perigosa. Ele não pode se afastar desse bolo. A autoridade dele ali é que... Ele agora aplica o cartão amarelo. Só que ele já aplicou o cartão amarelo para o Donizete. Olha, ele deu o cartão amarelo para o Donizete. Ele tem que ser expulso. É, o Donizete tem cartão amarelo, hein? Se é o Donizete tem que ser expulso. É, foi nitidamente. Saiu daqui, puxou. E ele não poderia. Essa confusão está acontecendo porque ele saiu dali. Ele deu o amarelo para o Donizete aos 14 minutos no segundo tempo. Deu o cartão amarelo para o Donizete aos 14 minutos. Se ali ele mostrou para o Donizete ou então ele vai ter que explicar para quem que ele mostrou o cartão. Foi nítido para o Donizete. O Donizete estava de costas para nós aqui. Número 5. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que ele faz ali agora. Acho que ele mostrou o cartão porque ele quis mostrar o cartão para acabar com a discussão e não se lembrou. E ninguém do Vasco também está se lembrando que o Donizete tinha o cartão. Agora ele mostra para o Marcos Paulo. Então, vamos insistir mais uma vez. Mas tudo isso teria sido evitado se ele não tivesse abandonado a bola e ido marcar a distância. Não pode sair dali naquele momento. Afasta os jogadores do Cruzeiro e depois autoriza. Ele pode ter mudado esse cartão mostrando para o Marcos Paulo agora. E funciona para mostrar porque se ele mostrou para o Donizete, o Donizete já tinha o cartão amarelo. Como disse o Noronha que anota tudo aqui aos 14 minutos do segundo tempo. Esse é o do Marcos Paulo. Nós estamos falando do cartão anterior. Esse é do Marcos Paulo. Olha lá. Vamos ver. Quer ver? Olha só. Olha lá. Donizete que já tinha cartão amarelo. Se enrolou todo o Simon. Olha o Vasco na cobrança. A bola batida. Fabiano faz a defesa do Simon. Se enrolou o raio. Você vê. Vem com 45 minutos do segundo tempo. Vem conduzindo o jogo difícil. E num lapso, numa bobagem, ele se perde. E no caso agora há uma punição que deveria ter sido o cartão vermelho para o Donizete. Porque dois amarelos no segundo, sem pensar, é vermelho. Aí você vê o Filipão. Dois para o Vasco, dois para o Cruzeiro. Vamos chegando para 47 minutos já. Quatro minutos. Quatro minutos. Ele vai levar o jogo até os 49. Dois a dois. Aí tenta o Vasco. Olha o cruzamento. Bola para a Aracris no corte. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Aí o Júnior Paulista tenta. Ricardinho vai na marcação em cima dele. Ele promete o jogo até 49. Já temos 47. Vamos para 47 e 40. O jogo fica dramático. O Vasco abriu grande frente para essa decisão de uma vaga para a final. O Cruzeiro foi buscar o resultado 2 a 2. Vasco e Cruzeiro. Promessa de um grande jogo sábado do Mineirão. O Romário tempera e o braço cima. Marca a jogada perigosa. Cobrança em dois lances. O Cris saiu da marcação em cima do Romário. Tem que prender esse Lalau. Filipão. Falou que ele é o Lalau. Tem que prender esse Lalau. Desculpa. Ele não pode fazer isso. É um pouco a sua boca. Se há uma distância que ele está. Ele está exatamente a 110 metros pelo aumento. Agora, tipo, foi um tiro livre direto. Foi. O jogo perigoso. Puliu corretamente o Álvaro. E Alvão, o Álvaro do reserva Fabiano Gonçalves, disse que o Simon deu o cartão amarelo para o Donizete e para o Marcos Paulo de Silêncio. Mas ele não se lembra, não anotou o cartão amarelo para o Donizete anteriormente. É, mas deu ali. Está feita a confusão. Não anotou porque não trabalhou direito e não prestou atenção. Vamos para 48 minutos. O jogo fica dramático. Fica confuso no final. Vasco tem cobrança ali em dois lances. O Noran já aumentou aqui com o primeiro cartão. Foi aos 14 minutos do segundo tempo. Eu tenho a notar ali. Vamos lá para a cobrança. Ele falta muita confusão no final do jogo. Empurra daqui, empurra dali. Vai o Vasco para a cobrança quase em cima da linha da área. O Paulo não pode estar em cima da linha da área ali. Até que pode, porque a cobrança em dois lances não faz diferença se a ficar na linha da área que separa a parte da área. Todo mundo discute por ali. Vem mais cartão, hein? Ele chamou alguém. E mostra o cartão amarelo lá. No meio dessa confusão, acho que foi o Fábio Júnior ali que estava na barreira. Acho que foi o Cris, não foi não? Chamou por Fábio Júnior ali o cartão. Alex Mineiro, nem Cris, nem Fábio Júnior. Alex Mineiro. Aí o Vasco para a cobrança. Romário se apronta. A bola vai ser tocada, o Juninho vai pisar e o Romário vai bater. A barreira se adianta. Lá vai Romário, pé direito, bateu, tocava a barreira. Insiste o Vasco de qualquer maneira, o corte. Vai terminar o jogo. O Vasco sente que o resultado ficou muito ruim para ele. O Cruzeiro foi buscar os dois a dois. Que o braço, Carlos Jimó. Final de jogo em São Januário. Dois para o Vasco. Dois para o Cruzeiro. Amanhã sai o primeiro finalista. O Grêmio quer a vitória por um gol, São Caetano quer o empate. O outro finalista sai no sábado em Belo Horizonte. O Cruzeiro joga com a vantagem do empate em 0 a 0. E 1 a 1 o Vasco vai ter que buscar a vitória. Assim segue a Copa João Avelange. E você fica agora com o capítulo inédito de O Cravo e a Rosa Globo. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.